Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a parte 2 da série Lupin. Esse vídeo é pra quem já assistiu a temporada, pois vai conter muito, muito spoiler. E também, além disso, eu faço um final explicado pra quem já assistiu aí o final da série e ficou um pouco perdido. Bem, se você somente quiser conferir o final explicado, eu vou facilitar a sua vida, vai. Clica nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para o final explicado. Antes disso, eu faço a análise com spoiler. Se você tá passando aqui no meu canal pela primeira vez, eu sou a Laidurso e aqui no meu canal eu falo sobre filmes, séries e cultura pop. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e acompanhar os meus lançamentos que saem semanalmente. E também não esquece, hein? Deixa o like no vídeo agora no comecinho. Bem, essa segunda parte de Lupin começa exatamente onde a primeira parte foi finalizada. Então a gente já começa a temporada vendo o sequestro do Raul, sendo que o alvo, na verdade, era o Azani e não o filho dele. E assim, a gente tem um começo de temporada super eletrizante. Por ser apenas cinco episódios, eu acho que Lupin é aquele tipo de série super, super fácil de maratonar, super gostosinha de ser assistida. Eu confesso que eu curti muito essa segunda parte, assim como a primeira. E até acho que superou aí a primeira parte em certos aspectos. Principalmente no que diz respeito aos planos do Lupin. O Azani consegue sair de cada cilada que a gente olha e fala Hum, não tem mais solução, não tem, vai ser pego aí. Mas ele nunca é pego. Tudo bem que lá no finalzinho da temporada começa a ficar desgastante isso. De toda hora o Azani conseguir fugir da polícia ou então dos planos diabólicos do Pelegrini. Mas, gente, a gente passa um pano. Porque essa era boa. Tivemos nessa temporada muitos planos mirabolantes do Azani. E ele sempre tem uma carta na manga. E nessa temporada eu gostei bastante como a carta na manga dele muitas vezes era o Ben. Na primeira temporada eu acho que esse foi um personagem que não foi tão explorado assim. Mas nessa parte 2 eu vejo que ele foi muito mais desenvolvido e muito mais utilizado. E ele não é o único aliado que o protagonista tem nessa série. Além do Ben, a gente tem duas outras alianças importantes para o Azani e um pouco inesperadas. A primeira delas seria aquele detetive, o Gwendira. Se na primeira temporada ele fica atrás do Lupin, ele fala Cara, esse daí é o Lupin, esse bandido se comporta como o Lupin. Nessa segunda temporada, logo após os primeiros episódios, surge um certo laço, um certo relacionamento entre o Azani e o Gwendira. E ele acaba se tornando um importante personagem dos livros de Lupin. O Ganimar. É legal que a série teve todo um trabalho de trazer pequenos easter eggs pra gente, pequenas referências ao universo dos livros de Lupin. E eu vou comentar um pouquinho mais disso ao longo do vídeo. Uma outra aliança super importante para o Lupin e que só faz sentido pra gente no finalzinho mesmo dessa parte 2 é o Colbert. 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 Eu não tenho um sotaque francês decente, gente. Foi mal. Bem, esse personagem é essencial para entender o final da história nessa parte 2. Assim como na parte 1, aqui, mais uma vez, a série retrata o racismo estrutural na sociedade, principalmente por meio do personagem do Azani. E o que eu posso falar pra vocês é que são cenas que, apesar de serem bem sutis, ainda assim trazem uma bagagem aí pra série super importante. A exemplo disso, a gente tem aquela passagem onde o protagonista sofre racismo em uma loja de violino. Bem, mais uma vez, como era de se esperar, Paris é quase que uma personagem na série de Lupin. Tem um destaque muito importante a cidade. Mas comentando aqui sobre personagens de fato. Eu acho que nessa segunda temporada, principalmente a Claire perde um pouco do espaço aí. O filho dele também, o... Raul. O Raul perde espaço nessa temporada também. Eles têm uma presença mais marcante no começo, porque é o desfecho daquele arco da primeira temporada. Mas no final da temporada, eu acho que eles não têm tanta visibilidade assim. Em compensação, a Juliette... É uma personagem que ganha muito, muito mais destaque aqui nessa parte 2. Pelo menos eu achei. Me conta aí nos comentários se você também achou. Bem, eu vou fazer o final explicado dessa temporada na segunda parte do vídeo. Mas eu já quero comentar aqui com vocês que eu acho que foi um final bem redondo aí para a história que envolve a família Pelegrini. Eu confesso que eu fiquei bastante surpresa quando eu descobri que teria uma parte 3. Mas, sem sombra de dúvidas, há muitos desafios aí pro Azani de Op. Um deles, eu acho que a série já deu uma leve pista aí pra gente. Talvez a gente tenha aí a introdução do Sherlock Holmes, de certa forma, numa terceira temporada. Acho que sim. Porque a série joga essa ideia pra gente, principalmente quando o Azani dá para o filho dele aquele livro do Lupin contra o Sherlock Holmes. Bem, de toda forma, eu espero que a série não fique arrastada em algum momento aí ao longo de muitas temporadas. Mas, sem sombra de dúvidas, a julgar pela parte 1 e parte 2, eu tô gostando bastante de acompanhar aí a trajetória do Lupin, do Azani. Se você também tá gostando da série, se você gostou dessa segunda temporada, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou, se você não gostou, o que você espera de uma terceira temporada. E, bem, agora saiba que eu vou começar o final explicado da história, tá? Mas, ó, se você ainda não deixou o like no vídeo, é o momento que eu tiro aqui pra te lembrar. Deixa o like! Bem, pessoal, no final da temporada, a gente descobriu que o grande plano do personagem título do Lupin para derrotar a família Pelegrini, ou melhor, o senhor Pelegrini envolveu duas partes, duas frentes super importantes. A primeira dessas frentes aí, a primeira parte, consistiu em utilizar a Juliette. Já a segunda parte consistiu em ingressar, se infiltrar dentro do negócio sujo do senhor Pelegrini. Bem, eu vou contextualizar aí pra vocês as duas frentes desse plano do Lupin, pra tentar deixar um pouco mais claro aí o final dessa história. Bem, a partir do momento que o Diop percebe que o senhor Pelegrini tá afim de utilizar recursos sujos, desonestos, o Azani também decide utilizar os mesmos recursos. Como assim? Bem, se o Raul, o filho do Azani, foi utilizado, por que que o Azani também não poderia utilizar a mesma estratégia com o principal inimigo dele? E assim, ele decide conquistar a Juliette. Ele arma todo um plano aí pra conquistar a confiança da Juliette mais uma vez. E olha, foram sacadas inteligentes aí que ele teve, assim como todos os outros planos dele. E ele consegue conquistar a confiança da guria, a ponto dela decidir entregar a cabeça do próprio pai. Como assim? Depois que o Azani consegue comprovar para a Juliette que ele realmente é leal a ela, e ele realmente quer reconquistá-la, ter um novo recomeço com ela, a Juliette decide ir até a mãe dela pra esclarecer a verdade nessa história que o Azani contou pra ela. E é quando a mãe dela confessa pra ela que sim, de fato, o pai dela jogou sujo na época lá do caso do pai do Azani, gente. E é desse modo que o principal inimigo do Lupin começa a ficar um pouco estável aí nessa temporada. Ele é preso, né, depois que a mulher dele confessa para aquele detetive aliado ao Lupin toda a verdade. Só que o cara, gente, ele nasceu com a bundinha virada pra lua. Porque ele é solto, já que ele usa lá os contatinhos dele do ministro dos interiores pra conseguir ser liberado. Mas saiba que o Lupin só tava preparando terreno aí nessa primeira parte da ação dele. A segunda parte do plano do Lupin, onde ele precisava se infiltrar dentro dos negócios do Pelegrini, consistiu em utilizar um outro fã do Lupin. Juntamente com o Ben, o Azani consegue encontrar aí um sujeito que tope participar da vingança dele contra o Pelegrini, né? E por que o Ben e ele precisavam de um fã de Lupin pra, de fato, conseguir fazer essa vingança? Por que, gente? Um fã de Lupin não iria se envolver somente pelo dinheiro, mas também por toda a emoção envolvendo aí, né, a similaridade com o Lupin. Bem, essa pessoa se infiltra aí dentro dos negócios do Sr. Pelegrini a partir do momento que, muito inteligente, o Ben e o Azani conseguem informações aí sobre o principal investidor, o contador aí do próprio Pelegrini. E dessa forma, aquele garoto emo gótico da livraria acaba se tornando aí um investidor, uma espécie de contador para o Pelegrini. Esse guri vai ganhando a confiança aí do patrão dele, a ponto de conseguir extrair todas as informações necessárias para o nosso querido Lupin. E o grande plano aí do protagonista consiste em derrubar o seu inimigo no grande evento de caridade que o próprio Pelegrini estava organizando. Esse evento aí acontece no mesmo teatro em que foi encenada a primeira adaptação de Lupin. Então é uma ótima referência que a série traz sobre o universo aí dos livros do Lupin. Bem, nessa altura da temporada, tanto o Ben quanto o protagonista estão foragidos e é o momento que o Lupin entra em contato com aquele detetive amigo dele, aliado... Amigo não, né? Forçação de barra. Mas o aliado dele, ele entra em contato por meio de uma mensagem secreta aí, em formato de código, e revela as informações necessárias para aquele guri conseguir prender o próprio chefe dele, né? O policial Dumont. O Lupin entrega a faca e o queijo para esse detetive quando ele entrega a informação necessária para ele encontrar aquele chip cheio de informações lá da primeira temporada. Bem, depois disso, quando a gente vê que todos os personagens estão naquele conserto, é o momento perfeito que o Lupin consegue entrar naquele local um pouquinho antes, né? E logo depois, quando finalmente está acontecendo o conserto, a gente descobre que o próprio protagonista vai confrontar o inimigo lá dentro do camarote. E é quando ele consegue extrair as informações vitais para a queda do seu inimigo. Ele consegue descobrir que o pai dele, na verdade, somente foi contratado pelo Pelegrini para ser exatamente um bode expiatório, para levar a culpa pelo roubo do colar. Triste, né, gente? Mais uma pincelada aí de racismo que a série insere discretamente. Ele também consegue extrair informações sobre a morte daquela colega dele da primeira temporada e também sobre o sequestro do filho dele. Com isso, ele tira essas informações do inimigo. Logo em seguida, ele foge, mas envia o áudio contendo toda essa revelação para o detetive que ajuda ele. E depois, em um ato super arriscado, o Diop sobe no palco e faz um espetáculo revelando a verdade sobre o Pelegrini. Ele aproveita e também pede desculpas para a Juliette, né? Porque ele usou ela um pouco nessa temporada, hein? Bem que eu acho que, além de usar a guria, ele também tem sentimentos por ela. E eu não acho que ele tem sentimentos. Me conta aí nos comentários se você também acha. Bem, depois disso, ele dá um jeito de fugir daquele local com um dos muitos disfarces dele. Os aliados dele também conseguem fugir, tanto o Ben quanto aquele garoto emo gótico. Eles fogem e a gente descobre que todo o dinheiro que o Pelegrini estava, né, desviando da caridade para a própria conta dele, na verdade, foi desviado mais uma vez. Porém, dessa vez, para a caridade, que era, de fato, o local de destino desse dinheiro. E, por fim, a gente descobre que o assaltante manda uma mensagem para a mãe do filho dele e para o próprio filho por meio de um dispositivo que ele escondeu debaixo da cama da ex-mulher. E eles se encontram em uma pontezinha e é onde acontece a despedida entre os três personagens. Pois o Asani vai ter que ficar um tempinho aí sumido do mapa. Porque, gente, apesar dos inimigos dele terem sido presos nessa temporada, ainda assim, cá entre nós, né, o Diop é um assaltante. Então, ele cometeu muitos crimes na primeira temporada e nessa segunda. Então, obviamente, ele está foragido aí e a polícia está atrás do ladrão de casaca. Bem, eu curti demais a grandiosidade desse plano aí que foi desenvolvido ao longo dessa parte 2. Me conta aqui nos comentários se você também curtiu, se você achou que poderia ter sido melhor, foi decepcionante de alguma forma. Me conta aqui qual é a sua opinião sobre a temporada. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. E não esquece, deixa o like e se inscreve no canal se você não é inscrito. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos de tchau, tchau! Uh, cansei. Gente do céu, falei mais com a Maritaca aqui agora. Uh, eu que lute pra editar. Tchau! Tchau!